Na 92... Sai André Mendonça e entra o delegado da Polícia Federal, Anderson Gustavo Torres. O agora ex-ministro da Justiça, André Mendonça, volta para a Advocacia-Geral da União, no lugar de José Levi. No Ministério da Defesa, o ex-ministro da Casa Civil, General Walter Souza Braga Neto, fica no lugar de Fernando Azevedo Silva. Nas relações exteriores, no lugar de Ernesto Araújo, entra o embaixador Carlos Alberto Franco França. Na Secretaria de Governo da Presidência da República, entra a deputada federal Flávia Arruda, no lugar de Luiz Eduardo Ramos. Novas informações no Jornal Nacional, às 8h30.